Aquele que tem os meus mandamentos Este é o que me ama Aquele que tem os meus fundamentos Este é o que me ama E aquele que ele ama Será amado por teu pai E eu também o amarei E me manifestarei a ele Aquele que tem os meus mandamentos E os guardar Este é o que me ama Aquele que tem os meus mandamentos E os meus guardar Este é o que me ama E aquele que ele ama Será amado por teu pai E eu também o amarei E me manifestarei Aquele que tem os meus mandamentos E os meus mandamentos E os guardar Este é o que me ama Aquele que tem os meus mandamentos Aquele que tem os meus mandamentos Este é o que me ama Este é o que me ama Aquele que tem os meus mandamentos Aquele que tem os meus mandamentos E o que me ama E o que me ama E o que me ama E o que me ama